Olá, tudo bem com você? Tá começando mais uma rapidinha do dia. Ai, gente, tô tão ansioso pra mais uma rapidinha. O que foi? Não tô ouvindo. Fala mais alto aí, Vats, vai. Ai, Vats, você quer tocar meus ouvidos? O que é isso? Fala mais baixo, pra eu ter que entender. Como assim a rapidinha tá diferente? Tá o quê? Preta e branca? Ah, não. Como foi que ficou preta e branca? Eu que botei... Ah, Vats, vai procurar o que fazer, tudo tu me acusa. Ah, mas sou eu que edito. Sim, sou eu que edito, então automaticamente sou eu que deixei preto e branco. Ai, Vats, como tu é maldoso. Tá vendo, gente, o Vats me culpando de uma coisa que eu nem fiz. Se eu fiz, eu não vou confirmar. Enfim. Bora resolver esse problema? Pra gente poder finalmente entrar na nossa rapidinha do dia aí em paz? Ok, Vats? Para de me culpar. Se eu vou pegar minha sandáia nova que eu comprei, vou arrumar na tua cara. Pra parar de ser idiota. Então tu fica me culpando. Vats, tu não me estressa, hein? Vou jogar uma sandáia da baiana e tu, Vats, tu vigia. Tá? Calma, Vats, eu vou resolver. Vats, eu vou resolver. Quer ver? Eu vou aprender. Calma, Vats, calma. Calma. Sem nervosismo. Você gostou da estética? Que bom. Mas eu vou resolver, tá? Como é que eu vou resolver? Meu amor, você não conhece o poder do dedo do meio no meu polegar e ter um estralo? É a minha mandinga. Dedo do meio no meu polegar e ter um estralo e... Aí, Vats, tá vendo? É o poder do dedo do meio no meu polegar e ter um estralo. Ai, não. Ai, não. Só estalar assim, não vai? Acho que não. Tenho que fazer de novo. Dedo do meio no meu polegar e ter um estralo e... Que legal! Que legal! Rapidinho do dia no ar, aproveitem. Olha só, gente, essa notícia aqui na nossa rapidinha do dia. O SBT prepara, tá, gente? Os preparativos para a próxima trama, tá, gente? Da emissora que já começará em outubro, ou seja, mês que vem. Então, se vai começar os preparativos, que no caso são os testes possíveis, novas, né, gente? Escalações, etc e tal. Então, eles já devem estar bem adiantados. Já devem ter uma substituta definida. Será que vai ser meu pé de laranja lima mesmo? Será que vai vir uma surpresa? Pode ser um outro livro? Pode ser uma história original também? Não sabemos. Iris Abravanelto, a gente estará presente na... Na produção da nova obra Infanto Juvenil do canal. Por enquanto, a vontade é permanecer trabalhando nesse segmento de público, notinha do Flávio Rico. Eu acho importante o SBT produzir novela pra criança, né, gente, né? Embora eles vendem pra família e adem pra família também. Mas eu acho importante esse tipo de produção. Só que eu acho que o SBT também, ao mesmo tempo, só focando nisso, ele se limita. Ele não cresce em outras áreas. Aí, quando ele for crescer, ele já vai estar um pouco ultrapassado. Porque ele vai estar... Enfim, eu acho que tem como o SBT, gente, ter duas... Talvez até três novelas inéditas. Você acha, fã? Eu acho. Tinha como o SBT se igualar a Globo em produção. Na verdade, o SBT nunca se igualou, a Record nunca se igualou a Globo. Por quê? Não quis. Porque produção tinha. Estúdio tinha. Codições tinha. E hoje em dia, com tantas produtoras, né, gente? Tem os streamers da vida aí também. Enfim, só não faz quem não quer, né? E aí, o que você acha? Qual história você espera que seja a próxima? Bem, por enquanto, a gente ainda não tem a confirmação. Se não é, meu pé de laranja limpa. Mas deve ser ela mesmo, né? Já tá bem adiantado aí. Já vai começar em outubro. Inclusive, se você é autor aí, mora em São Paulo, por aí, quiser fazer o teste, aí já fica ligadinho, ó, que já vai começar os testes a partir do mês que vem. Quando, fã? Não sei. Mas em breve, tá? Enfim, dá uma ligada lá no SBT, pergunta quando vai começar os testes, né? E começa aí. Tenta a sua sorte. Tenta a sua sorte. Tá? E é isso. Tosto por você. Olha aqui, ó, Vadson, que eu trouxe pra você uma sandáia havaiana vermelha. Eu peguei da Florian, ó, pra arrumar na sua cara. Pra você... É você aí mesmo. É você aí mesmo, viu, Vadson? Tu vigia na terra. Tu vigia, viu, Vadson? Tu para de me acusar, hein? Tô dizendo que eu... Eu deixei essa merda assim? Olha aqui, Vadson. Eu tô cansado da tua cara, hein? Eu acho melhor tu parar. Para de me acusar, Vadson. Para de me acusar, hein? Nossa, ficou tudo escuro. Eu fiquei até com medo aqui. Gente, por favor. Assim como o Goku precisou que todo mundo fizesse a Geek Gama junto com ele, eu preciso que vocês também estalem os dedos comigo quando eu contar de 1 até 3. Pra gente poder finalmente colocar essa rapidinha na cor certa. Porque já imaginou a gente ter dois chefes hoje com a cor totalmente errada e preta e branca? Vocês não vão gostar dessa estética. Ou talvez gostem. Enfim, não sei. Então, quando eu contar de 1 até 3, todo mundo vai fazer o dedo do meio, vai botar no polegar e vai estalar junto com o fã. Tá bom? Vamos lá. Vadson, se tu não fazer, eu vou arrumar essa sandália na tua cara. Por favor. No 3, tá, gente? Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Funciona. Vamos lá. Dedo do meio no meu polegar, então eu estralo. Voltou a cor. Meu Deus, voltou a cor. Tá tudo colorido. Eu tô colorido. Vocês estão me vendo colorido. Ai, gente, chega desse negócio preto e branco. Vocês ficam lá na década de 70. Ai, meu Deus. Que lindo. Ah, já cansei das cores. Enfim, daqui a pouco eu tô de volta, tá, gente, né? Com o nosso chefe. Oh, não. Ah, 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 ah